O que eu esperava de você não era só isso O que eu queria de você não era só isso Devaneio são bebidas num copo gelado Lembranças, viagem congela porta-retratos Do rap versus rape Do rap começa Quem quer matar na pô grita sangue Sangue Oh, tá suado, tá suado É só os índios mais pesados da tribo que incender Esse é batar Esse é batar É só os índios mais pesados da tribo que incender Esse é batar Esse é batar Demora, eu tô tranquilão Agora eu vou chegar fazendo um frito cheio de disposição Você é o ramp, não é planet, esse é o defeito Eu sou mais de 12, então chegue e mantenha o respeito Aê, firmeza pode passar, essa é a parada Até porque eu chego pra rima estruturada Planet Ramp não é quem tem seda na levada Isso daqui é quem tem a ideologia mais pesada Aê, assim que a gente faz, não se esqueça Pode crer que hoje não se entristeça Eu vou fazer no free, obter o que se mereça Já que é planet Ramp pronto com bate-cabeça Aê, assim que eu vou fazer, meu parceiro Isso daqui é o freestyle de um moleque verdadeiro É porque se é D2 eu sigo improvisando Esse daqui é uma criança, só tô leodeando Satisfação do rap, eu sempre faço a levada Eu vim do Paraná pra te matar aqui do nada Então você só fala merda e não tem a postura Então eu pego o mic pra representar a cultura Então você fala merda e eu vou além Eu sou o Planet Ramp, mas o Planet também E você fala muito e não consegue acompanhar Porque você se acha que é foda jogando a CGTA Então eu chapo o tipo Snoop Dogg Você se acha vida louca jogando Sleeping Dogs Então eu vou te dizer porque o ataque é neurótico Agora eu vou matar porque você é alegórico E dá pra ver que você é do nada com paz Eu vou matar esse MC que só fala e é palhaço Vamos lá, vamos lá, vamos lá Parulho para as rimas do D2 RAP RAP Jurados 3, 2, 1 D2 RAP 1 a 0 RAP terminou, começa Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, eu quero ver Vai ver Quero ver, eu quero ver Vai ver Então, então Eu me sinto em casa Se o rap é um massa Se afoga, nas rimas arrasa Então você entendeu Porque eu atiro pontline Então eu vou matando E já domino esse baile E dá pra ver que você não tá além Eu tomo de assalto Do rap Vai virando meu refém Então você fica em choque, mano Porque eu faço rap E dá pra ver que o spray Eu já estico no fat cap Então você entendeu Agora é fogo no pavio Vindo para lá E o meu sangue é muito frio Então, irmão, você é um capacho Eu sou a sangue frio E hoje eu faço um assassinato E eu faço um assassinato Não tem um regime Porque eu tomo de assalto Tipo os mano do crime Mas eu não apoio Que os moleque faça isso Porque você tem que fazer o rap Porque o rap é compromisso Isso é verdade Isso é verdade Segura o B.O. do rap Segura o B.O. Segura o B.O. Segura o B.O. Segura o B.O. Falou que eu sou refém Que hipocrisia Falou que eu sou refém Só que eu já matei E o quinto vigia Da batalha Eu vou te dizimar Eu só vou sair daqui Quando o Datena me filmar Aê Que eu faço freestyle Eu tô tranquilão Isso daqui parceiro Não é terceira opção Você é planet Se conforta Até porque O planeta é plano E sua ideia é torta Assim que eu vou fazer Só rima que é calva Eu vou te bater Pode pra que nem o Freud salva Só que fazendo free Cê pede ajuda pra Jesus Eu e a rima é um causal Tão foda igual o Freud Sente a luz Porra Assim que eu chego nessa batida Cê quer fazer o freestyle E acabando com a minha vida Cê fala de refém Cala a boca no momento Com essa mente tão presa Cê é refém de pensamentos Vamos lá Vamos lá Barulho para as rimas Do rap Do rap Jurados 3, 2, 1 Do rap Próxima fase Barulho para o rap Aê rapaziada Barulho para as rimas E aí Barulho